Hoje, dia 1º de novembro, hoje se inicia a campanha Novembro Azul. É justamente a campanha que previne a questão da saúde masculina. E nesse momento nós iremos conversar com a doutora Margarete Telles, relatando pra gente quais os preparativos que estão sendo feitos para essa campanha, que se inicia, repito, hoje, dia 1º de novembro. Vem com a gente. Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na Policlínica do município de Pacajus. Aqui ao meu lado, a doutora Margarete, diretora dessa Policlínica. Ela que relata pra gente. Nós sabemos que no mês de outubro tivemos o Outubro Rosa. E agora para novembro, hoje dia 1º de novembro, teremos o Novembro Azul. Na verdade, a campanha que movimenta a parte masculina, justamente, o combate ao câncer de próstata. E aí, doutora, o que podemos relatar? Bom dia. Bom dia. Estaremos agora, nesse mês de novembro, trabalhando agora a saúde do homem. Trabalhamos por todo esse mês de outubro a saúde da mulher, como você mesmo relatou, tentando fazer a detecção precoce do câncer de mama. Foi um sucesso a nossa campanha. E estaremos agora tratando da saúde do homem, também na prevenção do câncer de próstata. Nós estaremos também trabalhando em forma de mutirões, pra que dá um acesso melhor a toda a população masculina. Então, você, homem, que queira fazer o seu exame de toque, nós estaremos aqui na Policlínica. Nós temos dois profissionais que irão fazer esses exames. Todas as quartas, pela manhã, e às sextas, no período da tarde, nós estaremos atendendo em livre demanda. Nossos profissionais, eles irão atender 40 pessoas, né, 40 homens, farão 40 exames, apenas na questão do mutirão, né, prevenção do câncer de próstata. Então, todas as quartas, pela manhã, a gente vai estar oportunizando a população masculina a se cuidar. Então, a partir de 40 anos, você pode vir, é livre demanda. Então, serão 40 exames no período da manhã da quarta-feira e no período da tarde de sexta-feira. Acho que é interessante pisar também, para que você que esteja vendo, assistindo a essa matéria, programa Ponto a Ponto com o Alex Montenegro, a questão daquele, vamos dizer, preconceito, Margarete, ainda existe ainda, né, em pleno século XXI? Existe, a gente sabe que existe, né. Mas, assim, o que a gente tenta colocar para a população masculina, que a gente tem que se cuidar, o importante é você se cuidar. O preconceito maior é você estar com a doença e não tratar. Então, assim, vamos evitar, né, vamos evitar, vamos fazer esse exame. É o exame que é comum, tem que ser feito, caso seja necessário. O profissional, ele solicita o exame de sangue, a gente também vai estar ofertando esse exame. Mas, assim, vamos deixar o preconceito de lado e vamos cuidar da nossa saúde, que é o melhor que a gente faz. Mesmo porque, para quem esteja vendo essa matéria também, o câncer de próstata está matando muita gente, né? É, o câncer de próstata a gente está vendo a incidência aí muito grande, né, principalmente nessa faixa etária de mais idade, né, a gente vê que foram pessoas que não tiveram oportunidade de realizar o exame, de se prevenir. Então, assim, a gente está aqui, né, clamando para essa população mais jovem, né, a partir de 40 anos, que é a idade que é preconizada, né, para iniciar esse autocuidado, né, para que ele faça esse autoexame, né, para que ele possa, né, quando chegar aos seus 60, 70, não ter, né, o desagrado de ser detectado um câncer de próstata. Bem, obrigado, doutora Margareth. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora? Não, só agradecer a parceria sempre, né, obrigado, Alex Montenegro, você, Chiquinho, né, obrigada a vocês por essa parceria, por esse meio de comunicação estar sempre divulgando nossos eventos e a importância, né, que a gente sabe da comunicação, né, que as pessoas têm a oportunidade de saber, né, o que realmente está acontecendo em nossa cidade. Muito obrigada. Aí, doutora Margareth, diretora da Policlínica do município de Pacajus, com imagens de Michael Douglas, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Tchau, tchau, tchau.